Eu arrubei um enguiço Ela se arredeve, ela diz que me adora Meu bem, põe tudo pra dentro Não deixe nada pra fora Esse tal, me põe e tira Não tem hora, nem comente Nervosa, ela põe pra fora Dengosa, ela põe pra dentro Nervosa, ela põe pra fora Dengosa, ela põe pra dentro Eu já fiz até promessa Pro santo me ajudar As crises dessa mulher Não sei se vou aguentar Minhas coisas pessoais Desse jeito vou no espaço Do jeito que ela faz Já não sei mais o que faço Mas quando ela perceber Que não estou pra brincadeira Vai ver que esse bom dia não passa De uma besteira Desse tal, me põe e tira Não tem hora, nem comente Nervosa, ela põe pra fora Dengosa, ela põe pra dentro Nervosa, ela põe pra fora Dengosa, ela põe pra dentro